Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Humano Invisível, me chamo Lourenço Neto, eu toco como um destrafísico, eu sou compositor, artista plástico e brasileiro. Estou aqui gravando esses vídeos para compartilhar com vocês um pouco da minha obra, como que eu compus certas músicas, se eu escrevi com alguém ou não, se já foram produzidas, em que época, o que ela quer dizer e tal. Então a intenção desses vídeos é criar um diário de bordo da minha passagem aqui nessa encarnação no planeta Terra, certo? Eu vou fazer aqui uma música que eu compus esse ano, em março de 2024, chamada Melodias Celestes, tá? Melodias Celestes é sobre a rotina do artista plástico, que também é um músico, certo? E o que ele faz, como que ele vai fazer o negócio, o que passa na cabeça do artista para criar isso aí. Porque eu acho interessante, eu escrevi essa música aí, eu queria falar sobre essa letra, porque eu acho interessante o jeito que uma pequena parcela enxerga os artistas, né? Como se os artistas fossem vagabundos, não tem futuro, isso não dá dinheiro. Então eles vibram dessa maneira porque eles não conseguem enxergar além. Então existe uma limitação de sensibilidade em relação a isso. E nós ultrapassamos já esse limite dessa sensibilidade e conseguimos observar, entender que a arte é algo que exige muita dedicação, estudo, trabalho, tempo, semanas, meses e anos para realizar, né? E tudo é inserido com arte, né? Desde um cardápio de uma trilha sonora de um filme, o cara que escreve um roteiro, às vezes você vai trabalhar numa empresa que você nem imagina, mas naquela sua função alguém escreveu um texto ali para direcionar aquele cara um roteirista. Ele é um artista, mesmo que você não consiga compreender, certo? Então eu fiz Melodias Celestes, pensando nessas sensibilidades e em breve vamos, ela já está na pré-produção do nosso novo álbum, que é o desfecho da trilogia do Espírito, produzida por Dildor de Paula. Então eu vou aqui fazer para vocês. Prestem atenção nessas cores Que tracei nas madrugadas Na Alexia rolava Vivaldi, Moza e de Chopin Lá pelas três antes das cinco Com os dedos todos cobertos Com gizes que traduziam As melodias celestes Em uma folha toda em branco Os artistas se entregam Ouvindo jazz Ouvindo jazz O teço cria Seus quadros silenciosos E ainda há quem diga Que artistas São preguiçosos Melodias celestes Melodias celestes em breve No nosso próximo álbum Aqui eu fiz uma No desfecho da canção Faço uma referência ao meu parceiro e amigo Tegra Igual Que é um super letrista Que é artista plástico Fala só Ouvindo jazz O teço cria Seus quadros Silenciosos Porque o teço Ano passado lançou Uma exposição de quadros Uma série chamada Silêncio E eu vi o cara no Instagram Publicando seus stories E mostrando a produção Dos quadros Que levam horas Tempo Entendeu? Preparar Preparação do material Etc E ouvindo muito jazz Então é isso Então a letra fala sobre isso O cara Produz de madrugada Ele fica com a mão suja Com os gizes Escuta Músicas No meu caso Eu gosto de produzir artes plásticas Ouvindo música sinfônica Mas não é uma regra Ou seja Eu também estou estudando música Quando escuto música Produzindo artes plásticas Ou seja É um amaranhado De funções E trabalho E por isso O desfecho da música É o seguinte E ainda há quem diga Que artistas São preguiçosos Beleza pessoal? Se você chegou até o final desse vídeo Deixa o seu like Deixa o seu comentário Meu nome é Lourenço Neto Eu toco e produzo Com o mundo extrafísico Existem ondas E vamos continuar Conectando as pessoas com arte Porque eu sei Que hoje em dia De repente você não gosta De arte No futuro Ai de se apaixonar Existem ondas